3 ao 3, 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 3 ao 3. Fica de exemplo aí pra você, pra tu nunca mais mexer no TCP, pois a facção do terceiro não vive de fama. O falante tá de caô, mas tu sabe, ele não banca, é, a mineira fabrica de pico, O palhaço é que tá investido Que papi estressa o limão Te te liga o G3 no rajadão É, a mineira fabrica de pico O palhaço é que tá investido Que papi estressa o limão Te te liga o G3 no rajadão O raca que canta a gargalhada O G3 que só liga na caixa Então não mexe mais no TCP E se você mexer, você vai ver O raca que canta a gargalhada O G3 que só liga na caixa Então não mexe mais no TCP E se você mexer, você vai ver E se você mexer, você vai ver Esse é esse, esse é o 2P do Gendê Tá aqui a tentada dos alemães 3x3 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 Ele na banca É, a mineira fabrica de pico O palhaço é que tá investido Que papi estressa o limão Que papi estressa o limão Que te liga o G3 no rajadão É, a mineira fabrica de pico O palhaço é que tá investido Que papi estressa o limão Que te liga o G3 no rajadão O AK que canta gargalhada O G3 que só liga na caixa Então não mexe mais no TCP E se você mexer, você vai ver O AK que canta gargalhada O G3 que só liga na caixa Então não mexe mais no TCP E se você mexer, você vai ver E se você mexer, você vai ver O DJ Faixa Preta do Maio na Pedreira